Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês, que estejam todos bem. Hoje venho-vos falar sobre um creme de rosto e um creme de lábios, dois produtos da Ben Amor. A Ben Amor, eu acho que toda a gente conhece, mas eu vou deixar-vos aqui um bocadinho de história sobre a Ben Amor. A Ben Amor existe, é uma loja portuguesa, é uma marca portuguesa, que existe desde 1925. É uma marca que tem uma grande preocupação com os ingredientes que usa nos produtos, portanto, privilegia tudo ingredientes e ativos que utiliza, todos naturais, o mais possível. Portanto, eles têm cremes, por exemplo, aqui o dos lábios, o creme de lábios, o Miracle Lip Cream, e hoje vou-vos falar sobre esta gama, que foi a que eu testei, portanto, o creme de rosto, o Miracle Face Cream, que é um creme de rosto milagroso, e um creme de lábios também, Miracle Lip Cream, que também é um creme de lábios, portanto, também milagroso. Ok? Portanto, vou-vos falar sobre esta gama. E todos os ingredientes, e até estava-vos a dizer aqui no creme de lábios, os ingredientes 99% ativos e ingredientes naturais. Portanto, há uma preocupação com a qualidade dos ingredientes que compõem as fórmulas. Ok? Eles têm a fábrica, são eles que elaboram os produtos. Por exemplo, posso-vos dizer, como curiosidade, que utilizam o mesmo fornecedor das besnagas, estas assim de alumínio, utilizam desde 1927 sempre o mesmo fornecedor. E são em alumínio, portanto, não são em plástico, que é mais poluente, não é? É verdade. Por isso, há uma preocupação também com o meio ambiente. Em relação às gamas, e falando um bocadinho de todas as gamas da Ben Amor, eles têm esta, que no fundo é a gama, assim, milagrosa de cremes. Têm também a gama de gordíssimo, que é a embalagemzinha salvo e rasule, onde esta é, assim, aqui, salmãozinha. Têm a lantuine, que é verde. Têm a rosa amélie, que é uma homenagem à rainha dona Amélia, que é, assim, rosinha. E têm a jacarandá, que é lilás, assim, que peça, assim, do tom aqui das minhas unhas. Portanto, têm, assim, estas gamas. E depois têm vários produtos dentro de cada uma destas gamas que eu vos falei. E têm também, agora, um creme novo, em boião, que se chama Chantilly. Portanto, que é um creme, também, tanto para rosto, tanto para dia, como para noite. Portanto, aconselho-vos a irem ao site deles, que vou-vos deixar aqui o link, mas vou-vos dizer, portanto, é o benamore1925.com, ok? Para além do site, que agora dá muito jeito para fazer as compras, não é? Também têm lojas físicas em Lisboa. No entanto, agora, eu acho que o site dá muito jeito para fazermos as nossas compras, não é? Por causa desta fase em que estamos. E os portos são grátis para Portugal, ok? Portanto, é ótimo. Eles também, eu penso que eles também mandam para fora de Portugal, portanto, para a Europa. Mas, para nós, os portos são grátis neste momento, o que é ótimo, ok? E, então, falando aqui concretamente desta gama, que foi a que eu testei, a gama Ben Amor Creme de Rosto. Eu comprei este, assim, milagroso. Eu comprei este. Ele custa R$14,90, este creme. É uma embalagem de 50 ml, portanto, assim, a minha já está aqui gasta, não é? Isto é uma besnaga. Eu acho muito engraçado este conceito da besnaga, do creme em besnaga. Mesmo os cremes de corpo são em besnaga, eles também têm em besnaga creme de corpo, os cremes de mãos também. Portanto, aconselho-vos a irem ao site, porque é uma predição a quantidade de produtos que eles têm. Portanto, posso-vos dizer alguns, assim, para além desta gama, que vos vou falar já, mas têm, por exemplo, um óleo seco também, têm cremes de banho, têm, portanto, também o creme de corpo, que vos estava a dizer, o pós-lábios, têm muitos produtos, também têm body butters. Portanto, vão dar-me a vista de olhos, porque, realmente, é, assim, maravilhoso. E têm agora também uma outra gama, que eu acho que não vos falei, quando vos estava a dizer as gamas, que eles têm, que é nata, ok? Que é, assim, amarelinha, que eu estou com muita curiosidade, também, nessa gama. Acho que vai ser a próxima que eu vou experimentar. Falando, então, aqui, agora, do creme de rosto, este creme de rosto, é assim, eu vou-vos destapar aqui para vocês verem, é branquinho. A textura, vou tirar aqui, assim, a textura é, assim, de um creme... Eu não, não é, propriamente, um creme gordo, mas é um creme consistente, sabem? É um creme, assim, que não precisam pôr muita quantidade na pele, estão a ver? Ele tem, parece assim, um nacarado. Eu acho que este nacarado, até ajuda, assim, a dar uma maior, assim, um luz ao rosto. Eu utilizo muito este creme antes de pôr maquilhagem. O que eu faço é lavar o rosto, não é? E depois ponho quase como uma pré-base de maquilhagem, ok? Ele é indicado para todos os tipos de pele. Eu tenho a pele sensível e dá-se muito bem com a minha pele. Não faz nem pontos negros, nem perbulhas, nem nada. Ele penetra rapidamente na pele, mas não podem pôr muita quantidade, ok? Eu utilizo em todas as partes do rosto, mesmo daquelas em que eu acho que tenho a pele um pouco mais oleosa. Portanto, não me faz aumento de oleosidade, nem o rosto brilhante, nem nada disso, mas eu utilizo sempre, também, pouca quantidade, ok? Portanto, ele tem todos os produtos, e também isto vale para todos os produtos da Ben Amor, são dermatologicamente testados, têm 0% de paradenos, 0% de petróleo, e não são testados em animais, ok? Eu acho que isto é fundamental e é muito importante para a confiança numa marca, ok? E este creme de rosto, portanto, tem 50 ml, como estava a dizer, ele tem aqui uma combinação de ativos anti-manchas, e por isso é que eu acho que ele uniformiza um bocadinho a pele, e por isso é que eu gosto de usar, antes de pôr a base, antes da maquilhagem, não é? De iniciar a maquilhagem. Portanto, ele tem, assim, uma combinação de ativos anti-manchas, tem glicerina, que é o que faz a hidratação da pele, é onde se nota a hidratação da pele, portanto, ele vai unificar a pele, e eu acho que fica, nota-se, assim, a pele mais saudável, até diria eu, ok? Tem extrato também orgânico de rosas, que purifica e tonifica a pele, portanto, estão a ver também um bocadinho de... e ele renota-se até no cheirinho que tem, ele tem um cheirinho suave, no entanto, é um cheirinho, assim, a rosas, qualquer coisa, um floral, que eu acho que deve ser por causa destes extrato, estes óleos de rosas, não é? Que dá este cheirinho ao creme, nada incomodativo, eu gosto até bastante do cheiro, portanto, é um cheiro natural, a ingredientes naturais, portanto, não é nada aqui um ingrediente artificial para fazer cheiro ou perfume no creme, por isso, é um ótimo, nota-se mesmo que é um cheiro natural, quase assim, a água de rosas, sabem? Muito bom mesmo! E não sei se conseguem ver aqui, assim, na minha pele, assim, aqui com umas... se calhar custa-se-no com a câmera a ver, mas ele é ligeiramente nacarado, era o que eu vos estava a falar há pouco, e daí ser excelente para base de maquilhagem. Eu gosto muito deste género de cremes, às vezes, principalmente no inverno, utilizo muito antes da maquilhagem, portanto, aqui assim, quando quero, realmente aquele efeito, e assim, que dá uma uniformidade nos poros, assim, mesmo no aspecto da pele. Portanto, já sabem, podem utilizá-lo de dia e de noite, ele é tanto creme de dia como de noite, podem-o pôr de dia e de noite também. Já o utilizei também à noite, às vezes vou alternando com outro até que estou a usar, quando acho que até eu preciso de um bocadinho mais de hidratação, mas gosto de usar e uso fundamentalmente de dia, ok? Mas podem utilizar até nas duas de dia e de noite, que não faz mal nenhum. Pouca quantidade sempre, ok? Portanto, aqui o Ben Amor, 14,90€, é excelente, digo-vos mesmo, é um creme muito bom. Eu estou a gostar muito e já estou a pensar em novas coisinhas da Ben Amor, nove produtos para comprar. Eu também já o utilizei, aqui há um ano, mais ou menos, o creme de douche, de Rosa Amélie, e gostei também bastante. É também, é assim, bastante hidratante, para quem tem a pele até um bocadinho mais seca, também vai adorar este creme de banho, portanto, gel de banho, vamos chamar gel de banho, porque ele é bastante hidratante. E eles também têm, na gama gordíssimo, que ainda é mais hidratante, que também têm creme de banho, portanto, se têm a pele muito seca, é um também que eu vos sugiro para o douche, assim, para o banho, para o douche, são os da Ben Amor. Aconselho-vos muito, eu gostei bastante e tenho que voltar a comprar. Ele custa também cerca de 14€, mas vão ver ao site, que tem lá os preços todos, e é fácil navegar no site, é muito simples, por isso, podem ter acesso a todos estes produtos, mesmo sem irem às lojas físicas. Depois, vou-vos falar do outro produto que eu tenho estado a usar, e só vos falei até dele agora, já quando estou a usar há umas semanas, ele até já teve nos meus produtos estrela, nos meus favoritos, e realmente tem sido. Este creme de lábios, ele é assim, antes de nada, ele tem, assim, esta caixinha, bem, os produtos vêm todos estes, assim, em caixinha, o que eu acho, gira, em caixinha de cartão. E este creme milagroso de lábios é, assim, uma embalagem, é uma embalagem de, deixem-me só ver aqui, se eu vos consigo dizer a capacidade, ele é pequenino, tem 10ml, mas é o característico dos produtos de lábios, não é? São sempre, assim, pequenininhos. E, então, ele é assim, estão a ver? Assim, a beijinada, estão a ver? É, assim, este tom, aqui, este creminho. E, então, ele é bastante fluído. É um creminho bastante fluído, este creme de lábios. Eu gosto de aplicar também, até antes do batom, porque ele seca rápido e podem pôr em seguida batom. Tem um resíduo também extremamente suave. Ele tem, na composição, óleo de coco, tem manteiga de karité. Portanto, tem 99% de ingredientes naturais. Este aqui. Este, eles dizem, este creme de rosto, por exemplo, diz que tem 82% de ingredientes naturais. Portanto, estão a ver que a porcentagem é sempre grande dos ingredientes que eles utilizam, dos ingredientes naturais, que eles utilizam, portanto, na composição dos produtos. Porque, quanto menos conservantes tiver, produtos que fazem cheiro no produto e isso, melhora, não é verdade? Portanto, o cheiro vem do ingrediente natural mesmo. Ok? Portanto, ele é bastante suave. Novamente, apliquem poucochinho. Não é preciso muito de produto. E ficam com os lábios. Não fica assim com a textura, por exemplo, o gloss, que às vezes pega. Não fica a pegar, nem nada disso. Não o acho. Assim, da minha utilização, eu tenho gostado bastante dele e tenho aplicado todos os dias, basicamente, este produto nos lábios. Não é assim excessivamente hidratante, no entanto, alisa muito as pelinhas dos lábios. Claro que se tiverem a pele muito gritada, vão precisar de um cuidado extra. Não vai ser suficiente. Ok? Portanto, mas se tiverem mesmo assim a pele já muito gritada nos lábios. Agora, para cuidado diário, para alisar as ridulazinhas, assim, dos lábios. Portanto, as pelinhas, acalmar assim as pelinhas é mais do que suficiente e fica muito bem hidratado. Ficou com os lábios muito bem hidratados. E eu até faço esfoliação nos lábios, portanto, gosto sempre de aplicar depois um creme calmante. Eu acho que ele é muito calmante também, assim, dos lábios. Portanto, fica aqui também a sugestão do creme milagroso de lábios. E até dá jeito, sim, às vezes, para trazermos até no nosso necessaire de produtos, por exemplo, quando saímos, não é agora o caso, mas quando saímos, não é? Dá jeito, esta besnaguinha assim não ocupa espaço. E estou a gostar bastante dele. Por isso é que vos vim aqui falar também no de lábios. E o de rosto, aconselho-vos também. Obviamente, eles têm outros cremes, portanto, outras gamas, como vos estava a dizer. Vão ver, para ver qual é que é mais adaptada ao vosso tipo de pele e o que querem, portanto. Atenção também ao óleo seco. Estou muito curiosa também para o óleo seco. Eu penso que é daqueles óleos secos que dá para pormos também nos cabelos, sabem? Não só no corpo, também dá assim para pormos também, se quisermos, assim, na mão, nas mãos. Portanto, não é só de corpo, sabem? Eu gosto muito desse género de óleos. Eu acho que o óleo, mas vão confirmar ao site, custa 21 euros. Mas é uma embalagenzinha, por menos, eu não sei, 700, 750, não me recordo. Mas ainda é uma embalagenzinha grande e os óleos secos também têm que se pôr em pequenas quantidades. Portanto, há produtos muito interessantes nesta marca. Queria-vos referir que é uma marca portuguesa. Temos que ajudar também as marcas portuguesas, não é? Porque são de qualidade. Às vezes passam-nos um bocadinho ao lado ou porque há menos campanhas publicitárias a chamarem-nos a atenção ou qualquer coisa assim do género. Mas são produtos de grande qualidade. Esta marca, a Ben Amor, é uma marca, como vos digo, que existe desde 1925. Portanto, estão a ver. E mantém-se no mercado e cada vez a pôr mais produtos. Por isso, também está a inovar, não é? Com produtos novos. E chamo-vos a atenção para aquele creme que vos falei anteriormente, que é agora a novidade. Que é o creme Chantilly, que vem assim num boião. Tem excelente aspecto. É um creme assim, meio soufflé. Pude perceber pela descrição, porque eu ainda não o testei. Custa 25 euros. Estou a pensar até também mandar vir. Porque deve ser bastante interessante. Portanto, se gostam de produtinhos deste género, bons para a pele, o mais naturais possível, tentem ir ver na loja online da Ben Amor. Ok? Portanto, gostei. Vim aqui falar-vos sobre estes cremes. Para além de poderem comprar na loja da Ben Amor online, também podem comprar, por exemplo, na Perfumes e Companhia. Se preferirem, também têm a gama, eu penso, quase toda também da Ben Amor. Ok? Fica aqui os dois sítios que eu conheço de produtos, de venda de produtos da Ben Amor. Ok? Espero então que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Fiquem em casa. Já sabem. Cuidem-se. Beijinhos grandes a todos. E até amanhã com mais um vídeo. Beijinhos. 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 Beijinhos.